Ah, mas eu já sei. Quanto depois? Só dizer assim, uma coisa que o Milito precisa de aceitar. Pra ele mesmo e pro bem... As críticas do Prê. Não, de entender que não quer dizer, ah, tem mais posse de bola, é melhor. Não, cara, não é assim, tem que parar com essa mulher. Ficou bravo com a pergunta do Frossar, é uma pergunta bem simples do Frossar, aliás. Então, tem que entender que, às vezes, o time tem mais posse de bola, mas não quer dizer que jogou melhor o jogo, né? Ô, Milito, você precisa entender também que é o seguinte, quem tem que responder a pergunta é você, né? O repórter não, tá? O técnico é você. E outra coisa, a pergunta, ela tem que sair, irmão. Mas sabe o que eu gosto de um debate de ideias? Se o trabalhador chama o repórter pra conversar? Não, 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 ali não é debate não, irmão. Coletiva não é isso. Ali é coletiva. Não, 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 o repórter pergunta, o cara responde. Ele não tem que se incomodar, porra de manhã, ele tem que se conversar. Não vejo problema. Tá errado, tá errado, é assim eu tô com o Frossar. E não estou com quem chega lá e fica alisando, pois não? Não, essa eu concordo com você, eu acho que o Milito, ele tem que responder. Ele é perguntado, responde. Vê a maneira que você vai responder ali, pra você não ficar numa sinuca de bico. Mas enfim, deveria ter respondido o Frossar e não ter partido pro debate. Acho que já é a segunda vez, né? É, os técnicos estão adorando. Tá na moda isso. Segunda vez com o Frossar. Ele já fez isso em outras outras jovens. Isso está acontecendo muito, né? Aconteceu no Botafogo, aconteceu no Grêmio, aconteceu... Mas é natural, gente. Aconteceu no São Paulo. Não, mas eu acho que não é lugar pra isso. Cara, peraí, eu te faço uma pergunta. Eu acho que ela não é pertinente, eu acho que ela tá errada. Não responde. É errado, mano. Aliás, você me faz uma pergunta. Você acha que ela não é pertinente ou tá errado, eu vou te perguntar. Mas não, você tem que perguntar não. Busca argumento e responde. Não, calma, mas vou responder uma coisa que pra mim tá completamente fora da... Aqui, o Renato Gaúcho, que você defende, no final de semana... Aí o repórter lá, o Simon Bianchini, lá da RBS, perguntou pra ele alguma coisa e ele disse assim... Aí o Renato virou, posso rir da sua cara, né? Não, peraí, 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 peraí. Nós estamos falando de dois pontos distintos. Não, não, e outra coisa... Quando o cara parte pra debate... Superdia, Abel, Arthur Jorge, agora o ministro... Quando o cara parte pra conversa... Isso não é debate, quer debater, quer debater, vem aqui. Não, não, quando o cara parte pra conversa é uma coisa. Quando o cara parte pra ignorância... Não, não teve isso não. Pra ignorância, você falando, eu vou rir da sua cara, aí não, aí é covardia. Não, ali não é debate. Aí é covardia. É uma entrevista coletiva, o repórter pergunta, o treinador responde. Pra mim ali tem que estar aberto pra isso. Sabe quem me lembrou isso aí? Tem que estar aberto pra isso. Me lembrou isso aí, sabe o quê? Me lembrou quando o Léo Gomidi fazia perguntas, ou fez pergunta, que o Oswaldo Oliveira não teve cabedal pra responder, partiu pra ignorância. Não, não, não. Aí foi agredinho, foi acabar com a carreira do cara. Então é o seguinte, treinador tem que responder, sabe por quê? Ganha dinheiro pra caceta pra responder. É ele, é o Seabra, é o Subeldiga, é o Abel, é o Arthur Jorge, tem que responder. Isso não é debate, isso é entrevista. Não tem um ponto. HG, HG. Você está errado. HG, não tem um ponto. Não tem um ponto. Eu não me chamo de HG. É HG mesmo. Você está colocando o Guela abaixo, um negócio que eu não disse. O caso do Oswaldo com o Léo é grave. Aquilo é uma falta de respeito profunda do Oswaldo com o Léo. Incomodado por uma pergunta pertinente e inteligente. Cara, se você discorda do cara, você diz, olha, eu discordo de você. O que você acha que isso aqui é desse jeito? Sendo que eu penso dessa forma. É ser educado. Aí você diz pra ele assim, o tio querido, a pergunta é você que tem que responder. Não, 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 não. Beleza, a resposta do repórter não interessa. Mas são duas coisas distintas. É porque em alguns embates, principalmente nas colocações do próprio Milito, pro Frossá responder, ele tinha que ver treino. E não tem como ver treino mais. O Frossá pode responder isso. Sabe? Então assim, eu acho que esse tipo de troca, às vezes, eu acho interessante. O debate, a conversa, o diálogo. Desde que seja diálogo. Mas, mas, ali era só responder. E a pergunta não foi ruim. Semelhante ao nosso aqui, acho que. É, era só responder. No Brasil não existe isso. Era só responder. Não é justo, sabe? Pode continuar, Elton. Não, é porque depois vamos mudar de assunto. Tá, só dizer o seguinte, que aqui no Brasil isso não seria justo. Sabe por quê? Porque quando os técnicos quiserem, se fosse uma coisa dos dois lados, bilateral, que os jornalistas tivessem a condição também de um questionamento a mais, só que não é assim que funciona nas coletivas. Provavelmente, se o técnico tiver incomodado, ele vai virar pro seu assessor e falar, próxima pergunta, sua pergunta já foi feita. Mas quando eles querem, aí eles podem acionar o profissional dessa forma? Eu não concordo. Aqui, eu queria só... Aqui a gente debateu bastante o jogo, as ideias, essas coisas. Eu queria só exaltar um personagem. É o Paulinho. O Paulinho tem 17 jogos em Libertadores com a camisa do Atlético. E 18 participações em gols. São 13 gols marcados e 5 assistências. E o Paulinho é um cara perseguido, que muitas das vezes eu nem acho que é por causa do campo. Só fica essa relação. Eu tô com você. Quem persegue o Paulinho não entende bola. Essa é a verdade. Não, mas você sabe, Thiago, que não é só por causa de campo. Você sabe, Thiago. Eu vou fingir que é só isso. Quem persegue o Paulinho não entende bola. Não é. É burro, é burro mesmo. Eu também acho que não é só por isso. Mas muita gente persegue pelo excessivo número de gols perdidos. Agora tem um detalhe. O excessivo número de gols perdidos, até pra criticar ele perder muitos gols, você precisa analisar que no Atlético ele passou a ser um homem gol. Ele nunca foi. Nunca foi. Então no Atlético ele está aperfeiçoando aquilo que ele não tinha como perfeito há pouco tempo. Quem tem mais participação em gol que seja perfeito. Mas ele está fazendo o que em nenhum outro clube ele fez. E aí, HG, pra você ver, mesmo quando o cara, que eu não gosto do trabalho dele, achei que foi ruim aqui no Atlético, foi o Kudê. O Kudê mudou o posicionamento do Paulinho. Fez o Paulinho se tornar um homem gol. E aí o do Filipão deu prosseguimento e o Milito também. Tem coisas boas do passado. É que alguns entregam raras coisas boas. Outros entregam muitas. Você tomaria mate com o Kudê? Nunca. Tomaria. Mate? Aqui, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Tem jogadores, tem jogadores que pelo menos tomaria. Se a resenha paralela eu vou parar o programa. Você toca a resenha daí, irmão. Pra fazer resenha paralela eu vou... Não, aqui não dá. Enquanto o Everton Guimarães fala... HG, HG. Puxa saco, meu. Não, é porque eu tô enfatizando. Esse cara veio pra puxar seu saco. Não, eu tô enfatizando. Enquanto o Everton desse tá falando, eles tão falando de mate, não tem como. Eu não admito, pô. Espero ganhar a eleição primeiro pra depois você ficar... Porque eu vou, tá? Em 2026 só vai dar nós, mano. Senador, arregaçar. Arregaçar. Chegar lá no Senado... Vamos fazer seu dingo. Chegar perto do Cleitinho. Porque ele é pequenininho, né? Pé do Cleitinho e falar assim... Aqui é de Vinópolis, aqui é Pombal. Você é de onde? Pra que eu falar que eu sou do Pombal, é o time. Ele já vai pirar. Vai perguntar com quem que eles colocaram aí, já? Que é Pombal, irmão. Que é Pombal. Da ponte pra cá o mundo é diferente. Aqui, deixa eu dizer uma coisa. Tem uns jogadores que são extremamente compromissados e comprometidos com o processo. E esses caras, eles merecem um cuidado maior de parte da torcida. Eu não tô querendo ensinar pro torcedor a torcer, não, tá? Vai aí, torce pra quem você quiser. Mas o compromisso diz muito pra mim sobre o atleta, velho. Eu acho o Paulinho comprometido e compromissado demais. Eu acho o Otávio comprometido e compromissado demais. Sabe um jogador que pra mim é o símbolo máximo disso? Pra mim. Então, eu tô dizendo que não tenha outros. Chama-se Jesus Dato. Esse era. O cara se matava em campo. Ele acertava sempre. Não. Mas esse era símbolo. Pra mim, o Paulinho é. O Otávio é. O Sarávia também é. Esses caras que se matam em campo, velho. Os caras que jogam pelo time. Sabe? Agora, dura é jogador. Com mãozinha na cintura. Sabe? Aí que não dá. Agora eu vou falar.